Fala aí pessoal, meus amigos, galera, eu trouxe a gente pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje, meus amigos, novamente com Granny Chapter 2 E no vídeo de hoje, eu irei traduzir todas as falas de Granny em Granny Chapter 2, né Semelhante como a gente fez com o Rod, naquele vídeo lá de Assassin's Creed Eu irei jogar também aqui, né, aqui na Granny não tem modo fantástico, a gente vai jogar no Easy E eu vou tentar ficar o mais próximo dela possível pra me escutar todas as falas dela e traduzir pra vocês, né As falas dela não mudam muito, né, da Granny original, pelo que eu já percebi aqui Porém, como eu nunca fiz um vídeo, né, traduzindo as falas da Granny original Eu irei traduzir hoje em Granny Chapter 3 E eu sei que vocês estão curiosos e querem que eu traduza as falas do Grandpa, velho E eu pretendo fazer um vídeo traduzindo as falas dele Mas eu resolvi separar porque as falas dele são muitas e são um pouquinho mais complicadas do que a da Granny Então se você quer que eu traduz as falas do Grandpa também, cara Deixa muito like nesse vídeo aqui que eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo E irei fazer um vídeo traduzindo as falas do Grandpa Então, bora deixar like no vídeo aí Se você é novo aqui, primeiro vídeo mesmo que você está vendo no canal Clica embaixo da turma ali, se inscreve aí pra mais vídeos como esse E ativa o sininho pra ser notificado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal, ok? Dá seus recados sem mais delongas Bora jogar Granny Chapter 2 E hoje vamos descobrir o que a Granny fala, tá? Eu irei jogar normal, tá gente? A gente vai fazer uma fuga de barco, né? Porque no último vídeo que eu trouxe aqui, que foi o do mod da Barbie Que vocês curtiram pra caramba, eu fui jogar pela porta Então hoje eu vou fazer uma fuga de barco E bora, moleque Bora lá, né? Já vou pegando as coisas pro barco aqui normal E ao longo, conforme eu estiver andando ali pela casa Se ela for falando alguma coisa, vai estar aparecendo pra vocês, tá? A fala em inglês e a tradução embaixo Como a gente fez naquele vídeo lá do Rodin S Screen, tá? Bora, gente Vamos lá, normal, acordando aqui E começou, ok? Vamos lá Já vamos ver se o pé de cabra tá aqui embaixo Se já estiver aqui, já vou pegar ele Pé de cabra é sempre necessário, né, velho? Não tá aqui Ok Vamos procurar outros itens Pé de cabra é sempre necessário A gente sempre tem que abrir aquelas caixas ali Essa que tem aqui embaixo Né? E aquela que tem lá em cima Eu deixei só a Granny, tá, gente? Pro Grandpa não ficar falando junto Também não Não poluir um pouquinho, né? O vídeo E também pra Ficar mais fácil, né, velho? Pra eu não precisar ficar me preocupando com os dois, né, cara? Pelo menos eu me preocupo com um só A chave do cadeado já tá aqui Que a gente vai ter que usar Que eu não preciso abrir Eu acho que ela tá lá em cima A gasolina eu acho que tá aqui dentro Não, não tá Enganei A chave do cadeado já tá ali, né? Ok Eu vou usar lá pra abrir o portão Que eu sempre esqueço, né, cara? Agora eu não esqueço mais Ok, aqui não tem nada Acho que ela tá lá em cima, né? Com essa nova atualização que teve Cara, é tão raro ver a Granny tocando piano Cara, que da hora É tão raro ver ela tocando piano Essa música ela toca no piano Que é a música da Slendrina, tá, gente? Pra quem não sabe Cara, que da hora, mano Como é que ela consegue tocar piano Com a chave ali? Não sei também Deixa eu dar uma atirada nela Não vai falar nada agora, não? Tá, vamos lá em cima Ver onde estão os itens lá Né? Só pra mim meio que já saber Né? E daqui a pouco a gente Nocauteia ela, tá, gente? Eu vou tentar ficar andando Na chave da sala de segurança Eu vou tentar ficar andando Assim, bem pertinho dela, tá? Não posso andar muito perto A gasolina tá aqui Eu não posso andar muito perto dela Porque senão ela vai me matar, né, cara? Quero até ver se eu consigo Fazer isso daqui sem morrer, tá, gente? Acho que tem motivo pra morrer aqui, não Tranquilo mesmo Não sei se tem uma coisa ali Acho que não Sala de chave de segurança Tá ali Olha, subindo, olha Subindo, ó Caraca, já subiu no turbo, hein? Se tem uma coisa aqui Tranquilo, porque ali O negócio da porta Tranquilo, porque eu já tô com a arma, né, velho? Ok Ok, vamos abrir aquela sala de segurança ali Pra gente ver que tem ali em cima, tá, gente? Se ela fala alguma coisa Fala alguma coisa, Gwen Aqui, ó Ó, deu uma risadinha Risadinha não precisa traduzir, né, gente? Risada é risada, tá? Tá, já vi aqui onde tá os ítios mais ou menos Quero ver se ela vai falar alguma coisa Vamos se esconder aqui Vou ver se ela vai falar Alguma coisa, né? Vamos ver, ó, vamos ver Só quer rir Mano, a véia só quer rir Grande, tem algum palhaço aqui pra você tá rindo? Deve tá rindo da minha cara, né? Ok, ela tá ali em cima Vamos trair ela pra cá Queria que ela falasse, né? Mas até agora não falou nada Ela costuma falar muito Quando ela acaba de perseguir a gente, né? Talvez se eu deixar ela me perseguir um pouco Ela fala alguma coisa, tá, gente? É que eu quero também já Só vou correr dela só um pouquinho É que eu já quero montar o barco lá também, né? Já deixar já pronto pra gente escapar Tá, e depois a gente vê as falas delas aí Como é que ela vai falar agora? Se ela não falar agora, cara Eu vou... Passa aqui um pouquinho Se ela não falar agora, eu vou... Falei o que ela fala? Primeira fala Primeira fala que ela falou Tô aqui em cima, Granny, ó Vem cá Vem cá que eu preciso abrir a sala de segurança ali Mas eu quero que você venha aqui primeiro Tá, a gasolina tá ali, gente Já abricadeado Tá lá no piano Acho que eu já vou até lá abrir o portão, né? Vem, Granny! Demorou um ano, velho Isso, minha querida Isso aí, dá uma fritadinha aí Dá uma fritadinha aí pro pai Beleza Acabei de fazer ali um fritadinho de Granny Vamos lá colocar essa gasolina lá De boa, bem tranquilo Bom que ela dorme por dois minutos, né, velho? Tem um tempo meio que injusto com a Granny, velho Vamos lá, gente Vamos lá rapidinho Deixa aqui o tanque Já vou deixar ali o portão aberto Vamos em cima pegar a chave do cadeado no piano Ok, ó De boa Então vamos abrir ali o portão Tenho que achar o pé de cabra Que eu não sei onde está Agora ele já falou uma fala Eu não sei quantas falas ela fala no total, tá? Então... Vamos ver Vamos só indo aí Se ficar alguma fala dessa aí falando nesse vídeo Talvez eu ponha aí em algum lugar Né? Eu deixo de colocar na edição aí Mas ela fala bem poucas falas, tá, gente? Então eu acho que ela vai falar todas nesse vídeo aqui, né? Não sei, não sei Posso garantir, né, velho? Às vezes eu falo o que ela vai falar E ela não fala, né, cara? Granny também é meio temperamental, velho E eu sei que ela gosta de rir bastante Eu já abri ali Gasolina Volante, chave do barco E plug Volante, chave e plug Ok Vou pegar minha armita Abre a sala de segurança primeiro Ou não? Vamos abrir Acho que ela não deve aparecer ou não Eu acho, tá, gente? Calma Apareceu ou não? Tá, agora vamos pegar a arma, né? Pra precar o som, né, velho? Não tô afim de morrer, não, velho Só vou morrer Só vou morrer aqui se ela aparecer De uma forma muito apelona, velho Se ela aparecer assim do meu lado, tá? O volante tá ali Aqui não tem nada O volante tá aqui Agora só falta a chave E o plug, né? Bem tranquilo, bem tranquilo Bem tranquilo, tá, gente? Não é bem tranquilo O pé de cabra tá aqui Ok, moleque Acho que eu não vou nem precisar abrir ali Onde tá o marido da Slendrina, não, tá? Uh, garoto Não vou precisar, não Certeza que o plug Tá numa daquelas caixas lá embaixo, tá? Se não tiver A gente abre ali Beleza O volante Tá aqui embaixo Ok, eu preciso do pé de cabra agora A chave tá ali Beleza Só vou pegar o pé de cabra só Pra poder abrir essas caixas Tá, vamos procurar a Granny Vamos ver se ela fala mais alguma coisa Granny Vou Fala alguma coisa Fala alguma coisa Ah, não vou nem desmaiar ela agora não Quero ver ela falar Fala Granny Caraca, eu tô gravando o vídeo Você não quer falar não, velho? Nossa, o Grandpa não tá nem em Grampa Fala pra caramba, velho Vê se ela vem aqui, ó Riu Geralmente quando ela te persegue Ela sempre solta uma frase, né? Uma risadinha Por isso que eu deixei ela me perseguir Comecei ela a falar Fala Granny Nossa, Granny Você tá muito preguiçosa hoje, hein? Caraca, Granny Você só quer rir, velho Aí fica difícil fazer vídeo, hein? Aí fica difícil gravar vídeo, hein, Granny Você me ajuda aí, Granny? Bom Deixa eu montar meu barco Já que você não vai me ajudar a gravar meu vídeo Tá bom Deixa eu montar meu barco Pra gente conversa, tá? Vamos lá, gente Vamos levar esse volante Depois eu pego a chave ali E suable, manito Suablito Caraca, ela bugada aqui Caraca, bugadona ali, velho E aí, gente Vamos lá, vamos lá Rapidinho Rapidinho Bem tranquilo Ok Ok Tá, gasolina Portão, volante Chave do barco Tá ali em cima Ok A chave do barco Eu vou até deixar pegar Ah, não acredito não, velho Ai, te distraído, cara A chave do barco eu vou até deixar pegar por último, tá? Vamos pegar o plug de uma vez Quer a chave do barco? Eu já posso ficar rodando pela casa Dando zolé nela E... E... Esqueci onde tá o pé de cabra E escutando o que ela fala, né? Pra ver se ela fala, né? Tá difícil dela falar hoje, cara Eu não queria nem fazer um vídeo muito longo, cara Eu só queria Escutar ela falando mesmo Ela tá demorando tanto pra falar É complicado, velho O plug tá aqui Não tá Será que tá na outra ali embaixo? Não sei Vamos lá ver Se não tiver, cara Vai tá ali aonde o marido da Zandrina fica, né? É, pode tá aqui também, né, velho Não vi Vamos dar uma olhada aqui de uma vez Vamos... Ah, aqui, ó Falei? Não precisava procurar, então Não precisava do pé de cabra Ok, eu vou colocar esse plug lá Boa, moleque Pega a chave do barco ali Vou só ficar dando zolézito nela Escutando a velha falar, cara Até agora ela falou só o quê? Só uma frase Deu duas risadas, né? Preguiçozinha hoje em Grand Já teve melhor, já, hein? Teve mais faladora, já Tá dificultando o meu vídeo, cara Só acho, só Beleza, gente Vamos lá pegar a chave Que agora eu não preciso mais, né? Nocautear ela Agora eu quero escutá-la falar, né? Vamos ver se ela não demora muito, né? Se ela estiver demorando Obviamente na edição, né? Eu vou cortar pra uma melhor forma pra vocês aí Provavelmente não ficar muito longo, tá? A minha intenção é que ela falasse Enquanto eu estivesse andando aqui, ó Mas já que ela não tá falando, né? Vamos lá pegar a chave Isso aí, meu querido Nem precisa te ver, hein? O marido das lendrinhas Morri, morri, velho Ah, não, não, não Não, não, velho Não, nossa Deu uma Desesperei, gente Calma Deu uma anubada ali, cara Nossa, era só eu ter voltado, cara Não Eu achei que dava pra me passar, cara Ai, Gwen Você me paga, Gwen Você não tá falando Me deu uma paulada na cabeça Tá bom, tá bom Problema não Vamos junto Agora você vai ter que falar Agora eu tô com ódio, hein, Gwen Fala Fala, véia Cara, chega ali do nada Ela te vê Nossa, velho Toda que a gente vai ter que derrubar a Granny, não, né? Fala, chave Ok Abraço Abraço Era pra ela falar, ó Mesma coisa, velho Caraca, Gwen Fala uma frase Uma frasezinha diferente Gwen, eu tô gravando um vídeo, Gwen Gente, eu vou ficar seguindo ela E o que ela falar Tá A partir de agora eu corto E põe na edição pra vocês Tá Vou ficar seguindo aqui O que ela for falando A gente vai legendando aí Tá Ok, não tem mais nada pra me fazer É só ir lá pro barco e fugir Então eu só vou esperar ela falar mesmo Pra gente poder, né, fugir Vamos lá Ver se ela fala alguma coisa I see Pô, de um ano falou uma, né Vou dar uma trollada nela Pra ver se ela fala mais Caraca, ela ri muito, velho Mas fala pouco, né Uma Uou Vamos ver se ela vai lá pra baixo Fazer alguma coisa Ah, largou uma madrinha na escada, velho Vou voltar pra cá Fala, 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 fala Caraca Caraca, não aguento mais a Gwen rindo Acho que só falta ela falar uma frase, tá, gente Nossa, largando muita armadilha, hein, Gwen Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aguento mais a mulher rindo, velho Aguento mais a mulher rindo, velho Aguento mais a mulher rindo, velho Essa velha rindo Não, eu quero ouvir Não Esse já falou Quero outra Cara, pra ela falar, se tem que fazer isso daqui Fazer barulho para atrair ela para algum lugar que ela fala. Agora sim, cara. Ok, meus amigos. Então tá aí, né? Acho que ela falou todas as falas que ela fala no jogo, né? São só três falas, eu acho, né? É I see, I don't play, I hide and seek. Where are you? Acho que é só, né? Não tem mais nenhuma não, velho. E as risadas que ela dá nessas risadinhas macabras, né, velho? Enfim, meus amigos, eu acho que são todas, tá? Eu vou dar uma conferida depois, se tiver mais alguma. Eu vou dar um jeito de colocar na edição, mas eu acho que são só essas, tá? E se tiver mais alguma também, vocês podem comentar. E é isso aí, pessoal. Bora fugir, né, cara? Bora fugir, que agora o que tá faltando aqui é fugir, cara. Sobe, Gwene. Só pra nossa fuga épica. A fuga épica de barco, né? Já era pra não ter fugido há muito tempo, né? Tô aqui, ó. Enrolando aqui. Pra escutar essas falas da senhora. Só fica rindo. Ela se cismou hoje, que ela é comediante, né? Ela tá afim de rir, tá afim de mostrar os dentes podres dela. Gwene só... Tocando piano. A gente já viu, né? Não tem necessidade, não. Bora, gente. Partiu. Caraca, desceu que nem um jato, né, velho? Ela tava ali em cima tocando piano, já tá aqui embaixo, né? Fim, pessoal. Tá aí. Traduzida. Todas as falas de Gwene. Em Gwene. Chapter 2. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui embaixo. De que vocês acharam. Eu gosto de ler os comentários de vocês, então não deixem de comentar. Se eu esqueci alguma fala, por favor, comenta aí embaixo aí, tá? Agradeço demais. E se vocês quiserem ver as falas do Gwene para traduzida, deixa muito like nesse vídeo aqui, tá? Bora bater recorde de like nesse vídeo aqui. Que eu irei trazer para vocês a traduzida também. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Falou, valeu e tchau.